O que você fala sobre esse jogo hoje? É um grande desespero para os fãs, para mim e também para os jogadores. Nós todos fazemos um bom jogo, não podemos vir aqui e fazer habilidades. Quando começa o jogo, eu sinto que a minha equipe é muito lenta. Não é como treinamos, não é como falamos com os jogadores. Na primeira meia, não tem muitas opções para o gol. A equipe Xamburi tenta jogar nossos erros e nós sabemos que Xamburi fazemos erros. E nós jogamos muito lento. Nós jogamos um bom jogo na casa. Eu me desculpe dos fãs. No último jogo da temporada, eu acho que os fãs e todos gostam de fazer mais. E hoje nós falamos, mas eu só digo desculpe. No último jogo da temporada, eu me desculpe. Porque hoje eu estou pensando em ter um grande desafio. Porque é um grande desafio. Mas não é um grande desafio. Mas não é um grande desafio. A primeira vez, nós jogamos com muito tempo, e não parecem com a gente que está chegando. Na primeira vez, nós não conseguimos fazer o tempo. E no final, nós conseguimos fazer o tempo. E no final, nós conseguimos fazer o tempo. É um jogo que eu não gostaria de fazer isso. Mas, nós precisamos voltar para fazer isso. Mas, eu quero dizer com o fãn cup, nós não conseguimos fazer isso. Mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível. O que é o que acontece antes do jogo? O que é o jogo? Eu tenho alguma coisa diferente. Porque em um momento, no segundo lugar, nós tivemos muito qualidade e ganhamos. E agora, nós ganhamos 2-maps continuamente. Não, eu acho que isso não pode mostrar o que nós fazemos. Às vezes não é uma máquina, e nós puxamos o botão e os jogadores jogam. Cada jogo é o mesmo. Nós temos os oponentes, eles preparam os diferentes tachicos, nós temos algumas situações, o jogador pode estar em um bom dia. Hoje nós tentamos, mas tentamos muito lentamente. Talvez não estamos com a concentração completa para esse jogo. Talvez não estamos focados em 100% no jogo. Eu não posso matar os jogadores, isso é um erro para todos. Quando eles ganham, o jogador ganha. Quando eles perderam, é meu erro. Eu faço a minha escolha sobre os jogadores, é meu erro. Eu sinto que o time não está rápido, e nós tentamos ajustar o jogo. Xamburi ganhou o corner kick, ganhou o primeiro gol, e o time sente muito esse gol, desorganizado. E nós tentamos fazer uma resposta rápida para a mudança, para tentar melhorar nosso nível. Não funciona. Nós jogamos um estilo que nunca jogamos, não é meu estilo, para colocar o bola dentro, para cruzar, cruzar, cruzar. Eu gosto de construir o jogo, eu gosto de movimentar, infiltrar, mudar o lado rápido, jogar um contra um, dois contra um. Mas hoje, nós não conseguimos encontrar isso. O jogadores não conseguem fazer isso. Algumas vezes acontece. Nós só dizemos desculpa, porque hoje é o último jogo em casa. E nós queremos fazer a victoria para os jogadores. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter tempo para a mudança, mas vamos fazer isso. Nós precisamos ter tempo pra dar certo a mudança. Ela não precisa entrar em volta. Então, eu me lembro que eu não me lembro de fazer o que eu não me lembro.